Começo esse vídeo dizendo que eu errei, sinceramente eu errei, eu disse que Overlord, um anime chamado Overlord era o melhor anime já feito baseado em um RPG Não, não, não Bom, em MMOs, RPGs, coisas mais atuais, talvez sim seja, mas esqueci das minhas origens e os bons e velhos RPGs clássicos Esse mangá que eu vou trazer agora veio pra redimir isso, então se liga aí Fala galera, eu vou difusar com mais um vídeo pra vocês trazendo um mangá muito bom, muito legal Dark Fantasy, se você curte, Berserk, saiba que aquilo é um Dark Fantasy dos melhores E hoje eles tragam aí que é mais ou menos parecido, uma temática bem interessante Mas baseada nos RPGs clássicos do Dungeons & Dragons, quem jogou vai se identificar bastante aí com esse mangá Que inclusive vai ganhar uma animação agora em 2018, estou ansioso, já saiu o trailer, dá um confere aí Dark Fantasy total, então Berserk, se está na tua lista de favoritos, esse com certeza vai ser um bom atrativo E o mangá que eu estou falando é Goblin Slayer, escrito por Kumukagyo e atualmente com 22 capítulos Ele é baseado em uma Light Novel, que se não me engano tem 7 volumes da Light Novel de mesmo nome Não sei como eu cheguei a Goblin Slayer galera, não sei como eu achei, mas confesso que peguei pra ler e terminei tudo Que estava disponível em uma tacada só E a história começa com um grupo de aventureiros iniciantes pegando uma missão para matar Goblins Goblins são fáceis de matar, criaturinhas verdes pequeninas E as coisas começaram super positivas, mas logo virou um desespero total com o grupo sendo totalmente aniquilado e violentado As cenas ainda que não exageram em mostrar tudo, dando apenas uns relances, são bem fortes Elas deixam bem claro que o foco é um público mais velho E a única sobrevivente do grupo acaba sendo salva por um guerreiro que entra na caverna depois deles Um único guerreiro solitário Somos então apresentados ao protagonista de nome Goblin Slayer Que começará a mostrar que a realidade de um aventureiro não é bem como a nossa heroína pensava Uma curiosidade, talvez até interessante, a nossa protagonista se mija nessa cena E o Goblin Slayer, que é o outro protagonista, acaba percebendo E diz que ela vai ter que disfarçar aquele cheiro utilizando tripas dos Goblins, exatamente Com isso ele abre os Goblins e diz para ela se enrolar em tripas para disfarçar o cheiro A história continua com eles tentando resgatar o que restou do grupo que foi dizimado E depois se unindo para novas missões Pode parecer no início uma história simples com um cara ter um passado de uma família morta e violentada por Goblins Criando uma obsessão em apenas caçar Goblins Ele só aceita missões que tenham Goblins envolvidos Esse é Goblin Slayer E vale notar que o autor não coloca ele como um protagonista super forte Ele só é muito experiente em combate Ele tem diversas lutas já no seu cartel Então ele vence suas batalhas geralmente na estratégia Ele nunca abusa de peitar alguém grande de frente E além do grande mistério do rosto do Goblin Slayer que nunca é mostrado Então se você tem familiaridade com RPGs clássicos como Dungeons & Dragons Vai reconhecer diversas referências interessantes A começar pelo nome dos personagens Que na verdade não são nem nomes E sim classes e raças dos jogos de RPG Temos o Dwarf Shaman Priestess High Elf Archer Lizard Priest E claro o próprio Goblin Slayer Que você pode achar que por caçar somente Goblins vai deixar tudo maçante Pelo contrário Os Goblins possuem classes, líderes, guerreiros Todos diferentes que trazem muito mais ação e dificuldade para os nossos heróis Além de é claro uma história de pano de fundo de uma guerra entre demônios que está para acontecer Porém o Goblin Slayer não quer saber Ele só quer caçar Goblins Mas as suas ações vão acabar levando ele para um jogo perigoso Um tabuleiro talvez aí movido pelos deuses E é isso aí Vídeo de Redenção Redenção vídeo Porque eu falei de Overlord Realmente Overlord é bem legal Mas se você for pegar as referências dos MMOs atuais Vai ter muita coisa legal em Overlord Agora em Goblin Slayer Cara isso é raiz total Vale ressaltar que eu disse que lembra bastante Berserk Pelo tema Dark Fantasy Mas não vai esperando achar algo parecido no nível de arte de Berserk Porque é difícil né galera É difícil achar alguém com nível de arte e detalhamento do Kentaro Miura Então a arte não é parecida com Berserk Mas o tema Dark Fantasy está bem presente Principalmente ali nas cenas de morte Nas cenas de batalha Vale muito a pena Então vai conferir esse mangá E você já conhece? Se você conhece deixa nos comentários Eu quero saber o que você achou dessa obra Fica ligado quando sair o anime Eu vou trazer aqui pra vocês também Que o anime foi lançado Talvez até faça aí uns reviews de episódios Ou quem sabe reacts Mas é isso aí Muito obrigado por assistirem Mais uma vez compartilha com os amigos Fiquem ligados nos próximos vídeos Até a próxima e fui!